De Lamborghini do ar Eu tô é sempre com meus ma A gente tá sempre fumando E as beats tão sempre ligando E os haters não insta filmando Tô de Rolex, flex, flex Tô de Rolex, flex, flex Hoje eu tô flex, flex, flex Hoje eu tô flex, flex, flex Tô de Rolex, flex, flex Hoje eu tô flex, flex, flex Hoje eu tô flex, flex, flex O ataque no braço rodando Meu ar está te congelando Sua mente não tá processando Fumando ou de tô voando De jato, G6 decolando Rural no bitch I'm fucking rich De Lamborghini Tira seu biquíni Então vamo pra suíte Onde eu tô chique I saw my wrist Ruteado com as biques Backs com as chiques Aqui não tem aquele Só modelo vitrine De baby supreme Essa daqui é hit Essa daqui é hit De Lamborghini Doar Eu tô sempre com meus manos Tira seu biquíni Tira seu biquíni